Panes angélicos, vitro e panes hominum Panes angélicos, vitro e panes hominum Oh, resmirabile, mas nunca sobe luz Pau pé, pau pé, santos que tu me diz Pau pé, pau pé, santos que tu me diz Panes angélicos, vitro e panes hominum 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 Mãe nunca sonhou, Malve, Malve, Céu nos senhores. Palme, Palme, Salvos e Salvos e Fumilice. Palme, Palme, Salvos e Fumilice. Palme, Salvos e Fumilice. Terminou estar-me, Corres miradines, Malve, Mãe nunca sonhou. Palme, Palme, Salvos e Fumilice. Palme, 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 O que é isso?